Olá pessoal, meu canal Todo Bom Com Você, vou filmar só aqui a parte do meu rosto, porque eu tô sem camisa, né? Tô com a voz pouco rinda, ou três dias enfermo, né? Mas nada que me impeça, teve hoje o encontro desse YouTube, eu não gravei nada porque eu tava um pouco mal, né? Mas eu vou postar alguma coisa aqui sobre o encontro depois, algumas partes cortadas, né? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês agora o recebido de hoje do encontro, é... O dia maior começo já tem recebido, né? Pra você ver como Deus é bom com a gente. Vou mostrar aqui agora a camisa do encontro, né? Que foi essa aqui, né? No qual eu não ganhei essa camisa, porém minha mãe ganhou, né? Aí eu vim mostrar aqui, né? Porque eu e ela é um só, não tem estresse, não tem estresse nenhum. Peraí que eu vou dar a pausa aqui pra mostrar a parte de trás. Tem um aí, ó, mostrando um patrocinador de escavadeira, né? É esse aí, tem um fone aí, ó. Quem quiser entrar em contato pra alugar suas cavaleiras, tamo junto aí. Eu ganhei essa garrafinha aqui de Ivani, no qual eu não sou muito de beber essa garrafinha assim, eu não curto muito. Mas eu agradeço também, né? A Ivani, do canal Morena e seus filhotes. Vou lá, se inscrevam, vou colocar aqui embaixo o link de cada um, que me deu também aqui, ó. Receber essa aqui, da... De Alorena, para o Ilha. Alorena, eu não me lembro muito qual o canal dela, da Alorena. Mas eu vou colocar aqui embaixo também, não se preocupe, viu? Mas um beijo para a Alorena aí, um abraço. Sou muito ligado mesmo pelo presentinho e por ter lembrado de mim, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Aqui, ó. Encontro de YouTube do Nordeste 2019. Do canal Rebeca... Ketley. Do canal Rebeca Ketley. Aqui, ó, um copozinho personalizado. Vou usar muito esse copo aqui, eu gosto. Na hora do almoço, para tomar um Guaraná, uma água. Que eu gosto muito, viu? Vou usar bastante. Obrigado, Ketley. Vou colocar aqui embaixo também o link do seu canal. Tudo incertinho. E tamo junto. Deixa eu ver aqui mais. Esse aqui eu ganho do sorteio. E aqui, ó. Todo dia, deixa eu ver aqui embaixo. Esse aqui é um desodorante, viu? Um desodorante em creme, né? Eu acho que é, por favor, nem sei. Mas aqui, ó. Neide Cosméticos com carinho. Obrigadão, vou Neide Cosméticos, né? Segue lá, Neide Cosméticos. Compartilha aí. É nóis. Tamo junto. Quem não tiver... Espatrocinador, quem não tiver... Canal do YouTube, eu vou botar aqui embaixo na descrição. Esse aqui que eu não abri, né? Mas depois eu vou ver. Que foi da Michelle Cavalcanta, que é o personalizado. Botou aqui embaixo, ó. O William, né? Opa, aqui, ó. Se inscreva aqui, ó. Michelle Cavalcanta, underline oficial, o blog dela. O canal do YouTube, que o nome do canal dela também é Michelle Cavalcante. E o seu e-mail também aqui embaixo. Ela colocou tudo bem personalizado, bem direitinho. Bem legal mesmo aqui, ó. YouTube é Michelle Cavalcante. Obrigado por lembrar de mim, Michelle Cavalcante. Vai estar aqui embaixo também. O seu canal no YouTube, beleza? Ganhei também aqui, uma canetinha da Biscuit da Sueli, né? Que tá aqui, ó. Instagram, arroba sueli 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 4. Suli Biscuit com Sueli de Fátima. Tá aqui, ó. O nome do canal do YouTube dela. Então, vou lá. Vou colocar aqui embaixo também a descrição. Colocou até o WhatsApp também. Quem quiser entrar em contato, tá aqui, ó. E esse aqui também são o Biscuit, são esses aqui, ó. Personalizado. Esse aqui eu ganhei um cactuzinho aqui, né? Eu gosto de usar isso na minha bolsa. Vou usar isso aqui na minha bolsa do colégio. Acho legal também essas coisas. Então, se inscrevam lá, né? Sigam também lá no Instagram. Tudo certinho. Vou deixar aqui tudo aqui embaixo, beleza? A bandeirinha, a bandeirinha do... A bandeirinha dos YouTube aqui, ó. Amanhã aqui foi a manhã que ganhou. Mas eu tô mostrando aqui também como é que é. E por último, como vocês já viram. Eu peguei minha parte, né? Aqui tava o cartaz. Eu vou tentar colocar no vídeo do encontrinho. Alguma parte cortada que tava falando, né? Reclamando com a manhã. Fiquei... Foi minha mãe que mandou essa foto aqui minha. Que eu não gostei dessa foto aqui, não. Porém, foi essa mesmo. Tá aqui, ó. Eu agradeço pela... Pela consideração. Tá aqui, ó. Segundo encontro de YouTube do Nordeste. Tá aqui a minha foto aqui desse cara. Gato! Gato, gato. YouTuber. Isso aqui, ó. YouTuber do Nordeste, mano. YouTuber do Nordeste, né? Tem que respeitar. Tô chegando aí. Devagarzinho, mas tô arrumando meu espaço, né? Então é isso. Então foi isso, povo lindo. Quem gostou do vídeo, curte e compartilha. Manda pra geral, né? Siga o rapaziada que vai estar aqui embaixo. Sigam mesmo. Vão lá, se inscrevam no canal. Né? Que vocês vão gostar muito. Todo mundo aí que tá aqui embaixo. Vão lá. Com carinho. Se inscrevam. Top de imagem. Isso aqui foi recebido do canal Vida e Cristão. Do encontro de YouTube. Já tô esperando os próximos que vão vir aí. E a nós. Falou, rapaziada. Um beijão. Pô, tô saindo agora pro encontrinho agora dos YouTubers. Infelizmente, eu não vou gravar tanto nem por aqui, nem pelo meu canal. Porque faz três dias que eu tô enfermo. E eu não tô naquela empolgação tão grande pra poder gravar, pra poder demonstrar minha alegria, né? Porque eu tô mal. Então, infelizmente, o que sair do canal, o que sair aqui, vai ser pouca coisa. Mas vou tentar passar o máximo pra vocês, beleza? Tamo junto. Irmão, olha a vergonha que amanhã me fez passar. Olha a vergonha que amanhã... Vida ele, ó. Que foto feia, meu irmão. Que foto feia. Na moral, amanhã vai passar essa vergonha, véi. Na moral, na moral. Já começou, já começou já, vô. Vou falar muito não, o povo tá falando já. Tem gente até você não querer mais, vô. E aí, pessoal, beleza? E DFF, né? Vinda comigo, né? Só capão, só puxadona e capa. É, só puxadona e capa. Que cara engraçado. Olha a roupa dele. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. A roupa dele, que cara engraçado. E aí, o que tá achando? Tá de feio, meu irmão? Não, não, não. Não, 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 tô feio. Não, 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 não. Eu também, cara. Não, na moral. Olha a foto que o meu irmão mandou. Como minha foto no Nelson Rio do YouTube. Eu não quero nem mostrar, véi. Que foto feia do caramba. Mas pelo menos eu tô aí, né? Fio de maio. E aí, o que tá achando? Obrigado.